Cara, eu acho que eu vou lançar um Zacão Full AP, guys. Vem lá, rapaziada. Boa noite. Vocês estão bem? Tray Hardin, minha saideira. Amanhã eu pegar busão. Vida DCLT é foda. Mano, o bom do Zac é que ele pula o mapa inteiro, né, velho? Mano, Zacão AP vai ser conteúdo, tá? Caralho, a bombou que é jogo, porra. Olha, 1 nertinha, velho. Olha, 1 nertinha, velho. é o pior que eu ganhei mal o gol dia não peguei que o né velho agora que eu vi Eita E aí Eita E aí o tio Clayton o de arrasta Então outra é hard ver O legal O cara mandou que susto velho E aí Eita porra, eita. Eita porra, eita porra, eita porra. Eita porra, eita porra, eita porra. Eita porra, eita porra. Eita porra, eita porra. Eita porra, eita porra, eita porra. Eita porra, eita porra, eita porra. 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 Eita porra, eita porra, eita porra. Eita porra, eita porra, eita porra. Eita porra, eita porra. Eita porra, eita porra, eita porra. Eita porra. Eita porra, eita porra.